Período de chuvas e calor escaldante, uma combinação perfeita que contribui para a proliferação das larvas do mosquito da dengue. Em anos anteriores, Rio Claro já enfrentou picos alarmantes da doença. Em 2020, foram 1.078 casos confirmados e em 2021, esse número caiu para 193. Por isso, o trabalho de mapeamento das zoonoses da cidade é tão importante. É desse modo que é possível identificar novos casos e impedir que a situação se agrave. A gente sempre vem visitando os imóveis do município, para estar orientando o proprietário das residências, a estar olhando o quintal para ver se tem criadouro, para não deixar o criadouro no quintal. Agora é a hora de redobrar a atenção, já que além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também é responsável pela chikungunha e o zika vírus. O pessoal que vai viajar para a praia, salientar, usar repelente, para não estar trazendo o vírus para o nosso município. Mas com a alta dos casos da Covid-19 em Rio Claro nas últimas semanas, o trabalho dos agentes endêmicos que estão em contato diretamente com a população não tem sido nada fácil. Algumas pessoas estão sendo bem receptivas devido à vacinação, que a maioria já tomou até, inclusive, a dose de reforço. Então, por esse motivo, tem aumentado a receptividade. Mas, às vezes, é complicado, sim, porque muitas pessoas ainda têm medo, né? Por não ter chegado ao fim dessa pandemia, ter agora essa gripe também, que tem aumentado o número na cidade também. E, apesar da pandemia, as ações de combate à dengue na cidade continuam. Uma das medidas mais eficazes é a conscientização para que a população não deixe de realizar a limpeza em locais que possam acumular água. A conscientização ajuda a evitar que mais uma doença circule no município. E a Patrícia tem tomado muito cuidado para que a família não se contamine, principalmente depois de um ano complicado. Tem que se preocupar. Eu passo repelente, eu tenho também um aparelhinho com veneno, eu coloco lá no quintal, eu estou sempre atenta. Já teve a Covid, o corpo da gente muda totalmente. E aí vem a dengue, né? Se tiver a dengue, fica pior. É importante que as pessoas abram as portas das casas para a gente estar orientando, para a gente estar vendo um melhor trabalho para a população mesmo, né? É questão de saúde pública também.